Gostaria de anunciar também que na parte da tarde, um pouco antes do retorno para o almoço e também no intervalo da tarde, nós vamos realizar aqui a oportunidade de um lançamento com sessão de autógrafos do novo livro do professor Paulo Afonso Leme Machado, que é a obra Estudos de Direito Ambiental 2, que aqui como está sendo vendido diretamente da distribuidora Catavento, tem o valor de, se não me engano, R$ 26,00, mais barato que nas livrarias. E, enfim, tomando o que aconteceu com o Estudos de Direito Ambiental, volume 1, que se esgotou rapidamente, não houve reedição, eu aconselharia vocês a, enfim, logo aproveitarem a oportunidade. Mas, enfim, aos debates, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, por favor. He actually asked that you... He can't hear you. Is there a microphone that you can speak at? Obrigada. 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 Obrigado.